E hoje, Guararapes, cidade do noroeste paulista, completa mais um ano de existência. São 90 anos de história. O município é conhecido pela grande geração de empregos e também porque não para de crescer. Em cada esquina da calorosa Guararapes, uma história para contar. Guararapes é uma cidade acolhedora, uma cidade ótima para se morar, para se viver. Tanto que eu vivo aqui há 40 anos e sou super feliz em Guararapes. E aqui só existe coisas moças. Eu não pretendo jamais sair daqui de Guararapes. Fui criada, estou criando meus filhos aqui e pretendo sempre ficar aqui. A cidade que criou raízes no noroeste do estado lá na década de 20, até os dias atuais, vislumbra oportunidades. A terra sólida que abrigou os primeiros armazéns e as beneficiadoras de café e arroz, hoje é referência em crescimento populacional. Seu Roberto, empreendedor no ramo da construção civil, acreditou na capacidade do município. E aqui decidiu moldar o futuro dele e da família. A gente começou com 60 casas na Vila Medeiros, a gente não era do ramo. A gente adquiriu esses lotes, que já era lote aprovado, já pronto e foi o começo. E o negócio deu certo, o negócio decolou e começou e a gente continuou. A população aumentou, as moradias se expandiram por toda Guararapes e a geração de empregos ganhou ainda mais força. Mais de 50 anos atrás, esta empresa multinacional, que atua na fabricação de óleo de caroço de algodão e outros subprodutos, se instalava no município. Durante esse período, inúmeros profissionais passaram por aqui. Hoje, são quase 300 trabalhando 24 horas por dia. O processo diário é de aproximadamente 700 toneladas de caroço de algodão. A empresa exporta cerca de 10% de alguns produtos fabricados. O investimento veio alavancar ainda mais a economia e toda a cadeia produtiva rural da região. O óleo de algodão, especificamente, que é o carro-chefe da companhia, vai para o mercado de alimentos. E ele hoje é fornecido para as multinacionais locais, empresas que fazem o processo da hidrogenação de óleo, onde vira gordura vegetal, para atender segmentos de massas, biscoitos, sorvetes. O farelo vai para o mercado de pecuarista, atende fábricas de rações, alimentos para gado, praticamente. O linter é especificamente da área de celulose. A cidade com quase 33 mil habitantes não parou no tempo. Pelo contrário, a cada ano investe em mais desenvolvimento. O pontapé inicial para o futuro promissor. Nós conseguimos agora uma universidade do estado de São Paulo, universidade essa com três cursos, engenharia de computação, engenharia de produção e gestão pública, que já estão funcionando. Se teve o vestibular no meio do ano e já vão completar um semestre agora. E temos perspectiva de aumentar o número de alunos e de ampliar os números de curso também. Nós temos hoje gente aqui de Lins, de Penápolis, de Birigui, de Arassatuba, estudando nesses três cursos. É uma união em torno de uma Guararapes melhor e de um povo mais feliz. Guararapes é tudo de bom, né? A cidade calma, não tem muita bagunça, nada. Aqui eu gosto mesmo. Aqui eu não fico até o fim da minha vida.